Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou mostrando para vocês uma passadeira que eu fiz toda em ponto baixo. No fio cru ela ficou medindo 1,80 de comprimento por 50 de largura. Olha que coisa linda que ficou. Vou falar que essa passadeira, gente, eu fiz pelo tapete primavera que eu já tenho gravado lá no canal, só que sem flores, né? Sem aquelas flores em ponto alto relevo. Então, olha, eu fiz o bico russo, né? Aqui eu fiz uma careirinha de pontos baixos aqui, ponto baixíssimo, na verdade, essa careirinha. Depois que eu terminei de fazer todo o tapete aqui em pontos baixos, eu fiz três careiras de pontos baixos ao redor, para depois fazer o bico, tá? E essa careirinha aqui de pontos baixíssimo, eu fiz bem no meio aqui na... que tem três careirinhas de ponto baixo, eu fiz bem no meio. Então, ficou na segunda, né? E olha, o bico aqui, ó, eu fiz com quatro picôs, um grande e mais quatro picôs normal. Aqui eu fiz com seis picô. Não fiz o primeiro e nem aqui. Então, ficou com seis, para não ficar embabado, né? E assim ficou bem retinho, bem certinho. Olha. Eu não contei quantas careiras deu, mas eu cansei de fazer esse tapete, gente. Pontos baixos é muito demorado, né? Mas, final tá pronto, é uma encomenda. Então, para quem quiser fazer, vai lá no tapete primavera, que eu já tenho gravado no canal, e pode fazer. Pode fazer sem as flores, né? Que vai ficar assim. Eu gastei, eu usei para fazer ele, é o fio Euro Roma. Eu gastei dois novelos de 610 metros, e mais quase a metade de um outro. Então, foi dois novelos, e mais um pouco de outro novelo. Foi bastantinha de linha. Achei que não ia tanto assim, mas foi. Então, no barroco, eu fiz as contas, vai gastar três novelos de barroco número 4... Três novelos número 6, é... De 400 gramas, e mais uma ainda, mais uma metade de outro. Vai gastar para fazer no barroco. Então, o valor dela, gente, é 180. Nessa quantidade de barbantes, e a quantidade de horas que a gente levou para fazer... Então, eu cobro 180 a 200, né? Porque é um pouco mais difícil de fazer, tá? Para quem quiser aí, tá dando um valor. Se for no barroco, aí você vai ter que cobrar uns 300 reais para fazer, né? De 280 a 300 reais para fazer ela. Depende da quantidade também que você vai pagar aí na tua cidade. Porque cada cidade varia, né? O barroco varia, né? Olha, então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu joinha, deixe aí seus comentários, que eu estarei respondendo. Eu respondo todos. E compartilhe, se inscreva aí no canal. Já estamos aí atingindo uma meta de 12 mil inscritos. Se inscreve aí para nós atingir... Logo essa meta, né? E rumo aos 100 mil, né? Beijos. E até a próxima videoaula. Até o próximo vídeo, né? E até porque isso aqui não é uma videoaula, né? E até porque isso aqui não é uma videoaula.